Ele que havia o Olímpico, que não merecia ser pra lá. Que cara deu! Em cima do goleiro, o goleiro. Mas ó, conseguiu escapar do Miller. Quando o Miller deu a trava, já era. O Lariena ficou no meio do caminho. Olha o Kovacic, pensa o Kovacic. Estica a bola até a esquerda. Olha a chance do Kramarit, bateu pro gol! Começou a trocar passes de um jeito mais acelerado e objetivo. Até que o passe final chega pro Kramarit. Olha o Periscite aí, gente. Fez o passe pro Kramarit. Que bateu cruzado, não deu pro goleiro. Bola pro fundo do gol! Vem Periscite! Nossa, vem aí o time da Curvácia. Miller deu o primeiro bate. Sobrou a bola com chance do gol! Livroia! Gol! O Livroia! Gol da Curvácia! Quem tava vibrando agora tá com aquela cara de... O que que aconteceu? Aconteceu isso, ó. Ele tava fazendo o jogo até que tímido. O lateral Vigranelvic deu a arrancada. Tocou no Livroia! O Livroia foi, assim, elegante. Ele foi... Não, não foi nada. Ele nem olhou muito pro goleiro. Olhou pra bola, trouxe a bola pra perto. Chantou pro direito! E tinha caminho! O goleiro não chega! A bola vai pro fundo do gol! A Bola, a Croácia vira o jogo! Nem precisa. A Croácia pode trabalhar um pouco mais a bola. Trabalhar mais as suas jogadas. Linda! Bola do gol! Prozovic pro Vigranelvic. Chegou pra dar o gol pro Kramaric! Chegada do Solari. Rolou boa bola pro Bucana. Quem vai bater de primeira? Vou fazer uma pergunta pra vocês daqui a pouco. Pode ser um sentimento equivocado meu, mas vou fazer. Kramaric. Mais abertura pro Periscite. Encarou, levou por dentro, saiu do rolet. Bola, bola pra Odomínio. Tem sensacional chance de fazer Kramaric. O gol! Ó, Periscite. Recebeu. Nem precisou gingar muito. Foi só dar uma lançadinha. Tavam pedindo bola, você viu ali, ó. Braços servidos. E ele dominou driblando. Quando ele dominou, ele já tirou completamente o Miller da jogada. Não deu tempo do Bucana chegar. Guarda mais um. Kramaric. Carizanove. Segurou. Tingo. Vai pro fundo. Bota pro gol. Olha o Kamacite. Rolou. Procura do gol. Salva, Marjan. Exatamente. O próximo confronto é contra a Bélgica e pode ser no Salva. E primeira defesa do Bojan. Boa. E a segunda também, né? Linha de passe. Linha de pé esquerda. E ele fez com o joelho direito, ele defendeu. Petkovic. Contos pra direita, roubou na entrada na área. O chute não foi forte do Mocic. Cadu, Linha de Povic. Hoylet. O Caramá ainda vai ter todo fazendo seu segundo gol. Hoylet de novo e bateu pra fora. A bola que veio do Adekungbe. E a seleção da Kroácia dominou com o Petkovic. Esticou a bola. Miller, gobiou. Vai pra arrancada do Mocic. Vai fazer o gol e vai passar a bola. Deu de presente o gol. Deu de presente o gol. Gol. Gol, Marjan. Ele entrou ali no meio do campo, no lugar do Modric. E o Modric deve ser o ídolo dele, porque ele tem o estilo do Modric, né? Camelhinho, a fitinha. E meteu a bola no gol. Lão pro Marjan. Jogador que joga no Rennes da França. O René da França recebeu o passe do nosso jogo do Sítio.